Vocês estão achando que é mole? Cadê o glamour? Cadê o glamour? Glamour eu não sei onde tá, mas sinto o cheiro de medo no ar, Fernanda. Ai, não vai dar, não vou conseguir. Um dos instrutores resolveu descer junto com ela pra dar apoio moral. Véio, tu é muito doido. É, adrenalina. Ah, eu não gosto de adrenalina. Você não gosta de adrenalina, mas sua personagem adora. E como pra baixo, todo santo ajuda, parece que sua personagem radical da próxima novela das sete também baixou. Véio, aqui, meu, essas meninas que ficam aqui com medo, tá ligado? Preguiça dessas meninas que ficam enchendo o saco, tá ligado? Poxa, essas meninas ficam aí amarelando, fala pra elas que eu vim, entendeu? A gente tá treinando pra, na hora H, sair bem bacana pra vocês. Superação. Agora é a vez do Tiago Rodrigues radicalizar. O cara se prepara, se posiciona na beira da mureta e desce o prédio que nem gente grande. Esse cara é fera. Tá doido? Eu tenho medo, sim. Na semana passada a gente foi fazer um aqui que eu tinha que descer de frente, esse paredão todo aqui. Eu quase que amarelei, mas no fim das contas eu fui. Ai, gente, foi só a primeira. Eu ainda tenho que descer umas vinte. Pra minha personagem não tem medo nenhum. Minha personagem se joga. Depois você me apresenta o glamour aí da profissão que eu ainda não conheci. Valeu. Então é isso aí, vídeo show. A gente se vê na próxima Novela 17.